A cidade é multifacetada, é múltipla. Temos cidades e tantas dentro de nós. Vivemos em várias cidades, quando achamos ser uma só. E é uma só, quando pensamos que são tantas. É tudo ao mesmo tempo. Sons, músicas, violências, amores, relações construídas num sopro. Soprocidade. A cidade é muito. Por que não? Porque não tem balanço. Mas vocês não brincam aqui, sei lá, de esconde-esconde, por exemplo? Algumas vezes eu venho brincar aqui com as minhas primas. Com ele, eu venho com o meu irmão, porque ele ia acabar ali escolhendo nós. E vocês andam sozinhos aqui, preocupação? Eu ando. Anda? E a mãe deixa? E seu irmão é mais velho? É, tem uns 15 anos, né? Tem um Bruno, o Breno, a Nadine e eu. Duas meninas e dois meninos. É verdade. Mentira, tem mais meninas. Não, as meninas é do meu pai. A Bruna, a Brenda, a... Ah, esqueci o nome dela. Menino. Menina, eu acredito. O nome dela é Helena. Lá pra lá tem um rio. Tem um rio? Menino. Mas rio de água limpa, assim, que dá pra nadar? Eu acho que tem, né? Eu já fui no rio de lá. Eu nunca fui. Com a minha prima, com o namorado da minha prima, com a minha prima de segundo grau. Minha tia, com o meu tio. É, mas aqui também devia ter um rio, né? É por aqui dentro. Aqui é aqui, sim. E conta uma coisa, assim, o que que vocês acham dessa mudança toda? Eu vim aqui um outro dia e não tinha tantas ruas e tal. E aí a gente tá vindo agora e tá vendo todo mundo construir as casas. O que que vocês estão achando? A minha já tá montada e a dela. Já tá montada? Já moro. Já. Mas de tijolo? É. Ó, só. E onde vocês moravam antes? Era de tijolo? Não, a gente morava ali de madeira. É. E o que que vocês estão achando? Uma vez que eu morava aqui, que eu morava lá pra baixo. Antes daqui era só de lona as casas. Ninguém querendo. Uma vez quando eu morava lá pra baixo, né? Não, só de apontar a telha das minhas primas já desceu uma vez. Quando veio uma chuva forte. A gente sabe muito bem que não é fácil. A gente, eu digo assim, a criança tem que acompanhar os seus pais logo cedo, em lutas, em buscas, sem entender o que tá acontecendo, com a ameaça da reintegração de posse bater na porta e não entender o que tá acontecendo. Eu digo isso porque passei por diversos lugares, diversas ocupações, fiz várias ruas e vi crianças, muitas vezes, me abraçar e falar assim, tia, você não vai deixar que a polícia leve a minha mãe e o pai não, né? E aí eu falava, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar isso. A luta tem que continuar pela moradia, mas isso ainda é muito pouco, a luta pela moradia. Tem que empoderar nossas criançadas, né? De que forma? Através da formação, trazendo conhecimento. Enquanto a vida cotidiana na cidade é sofrimento, a luta é a busca por essa felicidade. O lar não é um teto, uma renda, uma propriedade. O lar é a possibilidade de uma vida mais feliz. Felicidade não é luxo, não é uma compra de altas cifras. Para nós, trabalhadoras sem teto, a felicidade é prover e usufruir um espaço agradável, digno com a família que estabelecemos na vida, que pode ser com homem ou com mulher, com filhos ou com cachorros e gatos, ou simplesmente com nossa alma. As mulheres da comunidade esperança, na mente tem uma lembrança de tudo que começou, com muita luta, com muitas lágrimas e muito amor. Com muita luta, com muitas lágrimas e muito amor. Mulher de luta, mulher coragem, mulher de fé, Mas é por isto que eu te apresento estas mulheres. Mulher de luta, mulher coragem, mulher de fé, Mas é por isto que eu te apresento estas mulheres. Oferecem esta música para todas as mulheres, Não importa a sua idade, nem também quem você é. Mulher de luta, mulher coragem, mulher de fé, Mas é por isto que eu te apresento estas mulheres. Mulher de luta, mulher de fé, Platação e harmonia com a família